Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa pala aqui que é a partir de 3 anos. Nessa largura que está aqui, ela dá para criança até 4 anos. Eu tirei essa medida usando aqui esse vestido. Aqui se a criança de 3 anos for magrinha, você pode diminuir aqui 6, 12 correntinhas ou deixar 100 correntinhas. Vai ficar assim e aqui para você deixar para uma criança de 5, 6 anos, você pode aumentar carreiras aqui nessa parte da pala. Então, antes de fechar aqui as correntinhas, lá no vídeo eu ensino quando deve parar de fazer essas carreiras aqui de aumento e depois começar essa parte aqui. E a correntinha aqui você pode fazer conforme a largura da criança. Essa daqui tem 30 centímetros de largura e aqui tem 19 centímetros. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer dessa pala de 8 a 10 anos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para estar ajudando. E vamos começar a fazer. Aqui eu vou dar um nozinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu vou fazer 136 correntinhas. Terminei aqui e fiz 136 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto na quinta correntinha. Uma correntinha. Pulo uma correntinha de base e pego aqui na próxima. E vou fazer ponto alto em cada correntinha de base. Fiz 20 pontos alto. Contando aqui com as três correntinhas. Aqui na próxima correntinha de base faço um ponto alto. E aqui na mesma correntinha de base vou fazer mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha de base. E aqui na mesma correntinha de base, onde eu fiz aqui os três pontos altos, faço aqui mais três correntinhas, mais três pontos altos. A correntinha que apertou, eu vou fazer assim mesmo, nessa correntinha. Tem que prestar muita atenção para não pular essa correntinha que fica apertadinha. Tem que prestar muita atenção para não pular essa correntinha de base. E aqui na próxima, eu vou fazer seis pontos altos. Os seis pontos altos juntos na mesma correntinha. Uma correntinha. E aqui faço mais três pontos altos. Pego aqui nessa correntinha e faço um ponto alto. E aqui na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto em cada correntinha. Fiz aqui, olha. Trinta e sete pontos altos. Um ponto em cada correntinha. Aqui na próxima correntinha de base, faço um, dois, três, quatro. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. E faço um ponto alto aqui na próxima correntinha de base. Esse lado aqui eu vou fazer 25 pontos altos. A mesma quantidade de ponto que eu fiz aqui desse lado. Fiz 25 pontos altos. Um, dois. Aqui na próxima correntinha faço seis pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha até chegar aqui no final. Aqui eu vou fazer 21 pontos altos, já fiz um, eu vou fazer mais 20. Terminei aqui a primeira carreira e fiz aqui 21 pontos altos. Aqui eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto de base. Fiz aqui quatro pontos altos, com as três correntinhas eu fiquei com cinco. Aqui no sexto ponto eu vou fazer um ponto relevo pegando aqui por trás. Um, dois, três, aqui faço dois pontos altos juntos, uma correntinha e mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Uma, duas, aqui no terceiro ponto, faço um ponto relevo. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto vou fazer um leque de quatro pontos altos. Dois pontos, uma correntinha e mais dois pontos no mesmo ponto de base. Um, dois, três. Faço aqui um ponto relevo, que é o último ponto. Cheguei aqui nesse espaço de uma correntinha. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pego aqui nesse espaço de uma correntinha e mais dois pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Pego aqui no terceiro ponto e faço um ponto relevo. Em cada curvinha aqui, eu vou fazer desse mesmo jeito aqui, colocando dois pontos altos dentro desse espaço aqui, separando com uma correntinha. Terminei aqui a segunda carreira. Um, dois, três. Aqui no terceiro eu faço um ponto relevo. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Faço um ponto alto aqui dentro desse espaço. E faço um ponto alto aqui dentro desse espaço. Aí faço um ponto alto sobre ponto alto. Aqui tem um ponto relevo, aí pego aqui pela frente e faço leque sobre leque. Então, vamos lá. Cheguei aqui na curvinha, aqui nesse relevo eu faço um relevo e nesses dois pontos altos que eu fiz aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto sobre ponto. Aqui dentro do espaço de correntinha eu faço um ponto, uma correntinha e mais um ponto alto. E faço um ponto sobre ponto e aqui eu faço um relevo. Aqui é um ponto relevo e faço relevo sobre relevo. Então, leque sobre leque. E vou terminar essa carreira fazendo dessa forma. E nas curvinhas sempre vou colocando dois pontos altos aqui dentro e colocando ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui a terceira carreira e já iniciei aqui a quarta. E aqui no relevo eu faço um relevo aqui pegando por trás. E aqui no relevo eu faço um relevo. Sobre relevo, pegando por trás. Cheguei aqui na curvinha, aqui faço um ponto relevo, sobre relevo, e aqui eu tenho quatro pontos altos, aqui eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base. E aqui eu vou fazer o aumento, dois pontos altos dentro desse espaço de uma correntinha. Ponto sobre ponto. E aqui faço um relevo. E vou terminar aqui essa carreira, e fazer carreiras dessa forma, e sempre fazendo aumento aqui dentro dessa correntinha. Terminei aqui a quarta carreira. Aqui, ó, depois que eu fizer três carreiras, aí na quarta eu faço uma casa de botão. Aqui, fiquei com uma casinha de botão. E faço relevo sobre relevo, e leque sobre leque. Vou terminar aqui a minha pala, e volto mostrando. Terminei aqui, ó, e fiz, contando aqui com a primeira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. E já tô aqui na carreira onze. Aqui eu vou fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço. Aqui eu vou me basear nesse vestido, que é de três a quatro anos. Aqui eu cheguei nessa parte aqui. Aqui eu deixei aqui igual com o ombro. Cheguei aqui na direção do corte aqui do braço. Aí aqui eu vou fazer correntinhas até chegar aqui na largura. Pra fazer pra uma criança maior de cinco e seis anos, você vai fazer carreiras de aumento, até chegar na cava de uma blusinha de uma criança maior. Aqui embaixo do braço, eu vou fazer três motivos desse. Cada motivo é seis correntinhas, e faço mais uma correntinha. Três motivos, dezoito correntinhas, mais um, dezenove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. E faço ponto sobre ponto. Vou fazer até chegar aqui nesse espaço, colocando relevo sobre relevo e leque sobre leque. Cheguei aqui nessa parte. Aqui faço um ponto alto. E dezenove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove. E faço um ponto alto aqui dentro dessa correntinha. E vou terminar aqui essa carreira. Terminei aqui a carreira onze. Iniciei aqui a carreira doze. Aqui já ficou numa largura que dá pra quatro anos. Se a criança for mais cheinha, aí vocês podem aumentar mais seis, mais doze correntinhas que fiquem na largura dela. Agora, se vocês quiserem aumentar pra cinco anos ou seis, faça mais carreiras aqui antes de fechar a manga. E pegue, assim, uma roupinha, alguma coisa assim pra tá tirando uma base. E faz correntinhas pra ficar na largura certa. E se é pra três anos, você pode deixar aqui sem correntinhas. Aí, vai deixando na largura que você quiser. Aqui na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. Na terceira correntinha, faço um leque. Um, dois, três. Um, dois, três. Faço um ponto alto. Um, dois, três. Faço um leque. Um, dois, três. Uma, duas, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui é a última correntinha. Faço um ponto alto. E aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E vou terminar essa carreira. Aqui nas correntinhas desse lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Terminei aqui, ó, a carreira doze. E iniciei a carreira treze. Cheguei aqui nesse ponto, que foi o primeiro ponto que eu fiz aqui na primeira correntinha. Esse ponto, eu vou fazer um relevo. Como os meus relevos é desse lado, eu vou pegar aqui pela frente. E faço um relevo pegando 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 aqui pela frente. E aqui, faço um relevo. Aqui é o ponto que eu fiz aqui na última correntinha. E aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Da mesma forma, eu vou fazer aqui desse lado. Pegando aqui, eu vou fazer um relevo pegando aqui pela frente. Pegando aqui nesse ponto, faço um relevo. Leque sobre leque. E aqui nesse ponto, faço um relevo. Vou terminar aqui, fazer carreiras. E volto mostrando. Terminei aqui, gente. E fiz... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.